E hoje tem um show para os amantes do rock matarem saudades de uma banda brasileira que fez sucesso lá nos anos 80 e depois de muitas idas e vindas, inclusive com outras formações, agora está de volta com o vocalista original Marcelo Nova e o baixista Roberto Santana, fundadores da banda, numa turnê que percorre o Brasil para comemorar os 35 anos de história. Estou falando do Camisa de Vênus, que hoje chega a Porto Alegre, aliás já chegou porque eles estão aqui no nosso Jornal do Almoço. Boa tarde, bem-vindos! Obrigado, como vai? Poxa vida, Marcelo, eu acho que um dos principais shows da banda de vocês aconteceu aqui em Porto Alegre, naquela época as músicas de vocês eram censuradas, não tocavam nas rádios comerciais, não apareciam na televisão e os gaúchos foram em peso, lotaram o Araújo Viana para receber vocês. É verdade, havia uma restrição enorme ao nome Camisa de Vênus, enorme, as rádios não podiam tocar e não se podia pronunciar, até que as coisas foram acontecendo e pela primeira vez nós saímos, nós saímos de Salvador, íamos tocar no Rio, íamos tocar em São Paulo e vimos pela primeira vez a Porto Alegre com uma incógnita, né? E chegamos aqui... Foram surpreendidos? Sem dúvida nenhuma, e depois do Araújo fizemos o Gigantinho, alguns meses depois virou nossa casa a Porto Alegre. Como é que vai ser esse reencontro com o público gaúcho hoje? Como é que vai ser o repertório aí desse show? O repertório basicamente são as canções que fizemos, tem pelo menos uma música de cada disco que gravamos, são canções do Camisa, os hits todos, algumas favoritas minhas e do Robério. E algumas que o Drake, que é filho do Marcelo também, vai entrar nessa, tá fazendo junto. Ele só opina na guitarra. Ah, tá ótimo. Gente, olha só, então, todo mundo convidado para o show, né? Daqui a pouquinho a gente vai aqui no Jornal do Almoço voltar a falar sobre esse dia de paralisação, mas antes, vamos ouvir um pouquinho então a música do Camisa de Vênus. Um dia meu pai chegou em casa, nos idos de 63, e da porta ele gritou orgulhoso, agora chegou a nossa vez. Eu vou ser o maior, eu comprei um sincaxambor. Caminho da escola, eu ia tão contente, não havia nenhum carro que fosse na minha frente, ou nem gordinho e nem fora, o bom era o sincaxambor. Fazendo sincaxambor, fazendo sincaxambor, fazendo sincaxambor, fazendo sincaxambor, meu pai comprou um carro, ele se chama sincaxambor. No caminho da escola, eu ia tão contente, não tinha nenhum carro que fosse na minha frente, nem gordinho e nem fora, o bom era o sincaxambor. Amém. Amém.